Porra, não é? Caraca, aqui no Troia é bom, não é? A enchente que deu, ó. Caraca. Olha pra aí. Olha o gen aqui, ó. Que é água, porra? Aqui é o Troia, porra, é? O Troia aqui, ó. Olha aí, um monte de água, é? Que cheia do céu. Olha. Oxi, porra. Bora voltar, né? Cuidado pra casa, só saiu sozinha. Sozinho, mana, porra. Oxi, olha que coisa linda. Só o Troia, que aqui moiava a cana aqui, ó. Era uma cana da porra aqui, moiava, é? Essa água aqui tá entrando por dentro ali, ó. Olha, a água ali tá passando ali por dentro, ó. Caraca. Olha. Porra, mano. Esse aqui é o Troia, olha. Olha aí, ó. Troia, bonita porra aqui, ó. Antônio, nós vamos até aqui na frente, não vai parar, não vai voltar. Olha aí, ó. O Troia aí, ó. Bora voltar, menina. Daqui pra trás, olha. Pra aqui, vai pra jardim. Aqui, ó. Ó o boeiro aqui, ó. Do Troia. Olha. Boeiro do Troia aqui, ó. Caraca, que bicho é bonito demais, né? Olha. Que bicho é bonito, ó. Ó, tá aqui pra lá. Vambora agora, pra casa. Bora cuidar. Tá um minuto, dá dois minutos. Vou ver quanto eu sei lá, aguenta ainda. Mas que não? Vou pegar jamba aí. Tu quer jamba agora, é? Que não? E aí, não, acabou. Mas ela ilustra aí. Olha o pejinho aí. Como é que é assim, rama? Aqui é assim, porra, ó. Bora. Hum, olha. Ó, parece que não é pra sair, menina. Mas eu já me não. Tá aí, poeiro, né? Caraca, ó. Tudo o água enchendo que dá aqui no Troia. De bonito aqui, ó. Porra, mano. Não é? Até o secado tá toda assim, cheio d'água, é. Tá aí, mano? Olha o seu brilho, mano. É assim, desse secado. É tudo água, assim, lá, galera. Vai, tu lhe d'água da porra no chão, ó. Vou dar o seu brilho. Vou dar o seu brilho, mano. É, tá aí, eu vou dar o meu brilho. Pé de bambu. Ó, bambu tirado bambu aqui no chão, ó. Pé de bambu tirado. Bora com o diabo, não pode andar, menina. Vai dar pausa aqui. Tá filmando, ó. Mostra uma bala. Pai, ó. Vou pegar a moto lá e rapar. Tá com a chava aí, né, menina? Agora é águas. Pra não andar. Tá aí, o Troia é de verdade, né? Né? Tudo álbaca. Tá aí? Porra. Só uma riqueza por lá. Né? Cês minutos. É uma alva de meiais, hein? Ué? Pronto, bora. Possa, bora. Nós estamos perdendo tempo aqui. Tem um tábio aqui Puxa até tábio que ninguém pode andar aqui Põe a rodagem desse jeito Rodagem desse jeito Rodagem desse jeito Rodagem desse jeito Aqui de pouquinho é piaba menina Aqui dentro Aqui de pouquinho é piaba 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 Aqui no Troia aqui de bonito MCVS e Cadena Silva Junto e misturado Vamos chorar Vamos amar Vamos gritar Aí Cadena Silva E MCVS Firmando aqui é para vocês verem Bora 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 beber aqui Mas tá difícil Isso é dito para o MCVS Para todo o Brasil Gente Já vai de nove minutos O vídeo aqui É grande ele Vou rezar Camimora celular Chega até 15% Até 15 minutos Chega É água demais Pessoal É água Porque foi uma churradinha de pouquinho Não foi muita não Olha aí Para vocês verem aí Depois vocês me mandam um like aí Para mim Eu quero menos mil Seguidor aí Seguindo eu aí No Facebook E no Twist Aqui o MCVS E Cadena Silva Para todo o Brasil Vem aí E aí MCVS E aí Cadena Silva Mostrando para todo o Brasil Vê a enchente que deu aqui no bonito No Troia De bonito aqui Para vocês verem aí Pessoal do Facebook Deu para lá E Cadena Silva Deu um alô aí Ela não quer falar Que ela está De pene Pode falar não Que ela disse que Falava Dentro dela cai no chão Aí Você sabe né Tá brava aqui Que água levou O carregador celular dela Que ela está aqui Abusada comigo Mas é assim mesmo Não deixa ela Deixa o carregador em casa Ela vem com a merda Do carregador na mão Olha que deu Foi bom Pedindo água Ó gente Tá aqui com uma piaba da fé Piaba da mão de Deus Tem mais fé aqui Bora simbora MCVS para todo o Brasil Firmando isso aqui Esse vídeo aqui Maravilhoso para vocês Verem aí Do mundo inteiro Vamos amar Vamos beber Vamos esquecer Esse amor MCVS Para todo o Brasil Vai com tudo Pessoal Bora beber Queimar Tá difícil Olha isso Que estou aqui Vamos beber Vamos amar Vamos esquecer Essa dor De matar Ai Ai pai Para Bota furando aí Motoqueiro Vai ganhando aí Os caras ali Me botaram Rai ganhando ali Na moto Olha a cadeira Anda para frente Menina Bora Bora rapaz Passa Tá raro Dá para laçar Bota furando Vai Para aqui Afunda Para aqui Pisa 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 Segura 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 Vai Vai Pisa Pisa Segura Vai Vai Isso Vai Segura Segura Vai 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 Epa A gente estava No caminho Descato Da moto Ali Olha Alguém Tando Ali Olha Pessoal Olha Passaram A puça Ali As motos Vixe Olha Vocês Vem Puxa Alguém Tá De Verdade Olha Olha